Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônica-para-toda.com.net.org Pessoal, afastar a câmera aí, tô eu sozinho mais uma vez, altas horas da madruga E pessoal, o seguinte, tô aqui falando com vocês de novo porque o pessoal viu o vlogão de ontem, o número 07 pra quem tá perdido aí Pô, Rodrigo, quer vlogão? Sei lá, cara, nem eu sem e-mail, mais ou menos Mas aí eu tô tentando documentar aqui o passo a passo do eletrônica-para-toda.com Do Rodrigo Costa aqui, tamo todo mundo junto Então é isso, a diretora ensinou e o cara gostou e a gente vem, ó Pá, 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 pá Beleza, tem gente que não gosta, tem gente que gosta Dá tua crítica construtiva, clica aí no gostei, não, não, desgostei Mas explica o porquê Ah, se falar, porque tu fala Pessoal, pessoal Foi mal, falha minha Força de expressão Gosto Muito de todos vocês Agora o seguinte Esse aqui é uma continuidade? Não, não é não Esse é o vlogão 08, mas cara Tá lá vendo atrás, ó, a primeira mão aqui que eu filmo, ó Pra vocês verem Tá aí, ó A bancada lá atrás que eu tô pegando aqui, ó Tá nossa placa rodoindo lá, ó O módulo relê do Afcanage E é esse cara, o X da questão hoje Mas como assim, Rodrigo? Poxa, quem viu o vlogão 07 aí, vai lá, cara É só, só oito minutos da tua vida Controlador de carga de bateria pra painel solar Utilizando a Roduíno, o Arduino Standalone Bom Perdão aí pelo mal domínio da câmera, tá E eu quero dizer pra vocês o seguinte É isso mesmo Utilizando A Tmega 38P Dá pra nem utilizar a placa Arduino, pessoal Nem a Roduíno até mesmo Mas o pessoal falou Poxa, dá pra mim controlar, Rodrigo Aí Você mostrou dois relês Dá pra controlar dois, três Dá Dá pra controlar sim, meu amigo Dois, três, quatro, cinco, seis Dá pra controlar Com a placa rodoindo, ó Com a placa que tu tem E o lance é esse Pra que comprar mais? Não, mas o pessoal falou Que tem que ter a Roduíno Mega E blá, blá, blá Não tem Não no nosso caso Teve o meu amigo aí, Daniel Tá Daniel Vieira Perdão o teu sobrenome, Dan Te gosto muito, cara E o cara falou Valeu, com ideias simples Com soluções simples A gente consegue solucionar problemas mais sinistros Valeu, Reinaldo Reinaldo Júnior Da WSeg System Segurança Que deu toda a ideia E através desse cara Que a gente simplesmente Decidiu Tentar desenvolver aqui Esse flogão Esse circuito Que vocês veem, ó Tá aqui Tá desligado Vocês estão vendo, ó Ah, mas Rodrigo E o osciloscópio Não? Beleza Osciloscópio nem vão precisar Tá aí Agora Uma novidade Vamos utilizar como carga Nossa inversor antes era a lâmpada Vê o vlogão 07 aí, pessoal Agora tem uma nova aqui, ó De 12 volts 2 ampere Consome até mais que a outra Lâmpada de carro, cara Mas vamos fazer o seguinte Vamos agora controlar duas cargas O inversor desliga Talvez outra coisa faça É isso aí É isso que a gente vai fazer agora Pra mostrar pra vocês Que a Roduíno, ó Rodrigo, alimentação externa, cara Com a Roduíno Pinture Hall Uma placa Arduino Standalone De somente Componente Pinture Hall Que transpasse uma placa Fácil de soldar E, cara Só um jumper Como assim, Rodrigo? Um jumper Um jumper Um jumper Apenas um jumper Sabe o que é isso? Apenas um terminal Um pedaço de fio Numa placa Arduino Standalone Apenas um Tem outras que não tem, Rodrigo Ué Estamos falando da Roduíno Vedor Não é? Tranquilo Então vamos ver isso aqui Funcionando na prática Não tem circuito Não tem nada Porque talvez a gente venda Talvez a gente não venda Talvez a gente comercialize Talvez não Eletronicaparatudor.com Então, pessoal Disposto a pergunta Opinião E crítica Um abraço Vamos dar um Plip E pra ali Mostrar na prática Dois minutos Fica com Deus Até logo Bom, pessoal Tá aí, ó Voltamos com a nova câmera Tá aí A placa Roduíno Divisor de tensão Tudo já ligado Beleza? Vamos ligar Tá? A alimentação Da Roduíno Tá aí, ó Controle de caixa De bateria Zero volts Tá tudo apagado Onde Essa fonte Simula a bateria Que vai ser o inversor E essa fonte aqui Simula Qualquer outra coisa Que a gente queira ligar Além Do inversor Então, beleza Ó Atenção na nossa bateria Do inversor 11.3 Tá tudo apagado Sabemos que o inversor Tá aqui Tá apagado Lembrando Logão 0.7 Menor que 0.7 volts 0.7 volts Tem que estar apagado Porque a gente vai continuar Drenando a corrente Da bateria E agora aqui A tensão De 12 volts Tá? Que seria essa lâmpada Beleza Olha lá Controle de caixa De bateria Temos ali, ó Quanto? 11.34 Então Vejam vocês Vou Aumentar Ó Aqui 11.6 Olha lá Vamos ver o que acontece 11.8 já Ih, Rodrigo Era pra ter acontecido Alguma coisa, cara Era pra ter ligado Ali o inversor Não, não, não O inversor liga com 13, né 13.8 que é a nossa bateria Vamos lá Vocês estão vendo Nada acontece, ó 13.5 13.7 13.9 Ligou 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 o inversor Inversor ligado, né Consideramos a lâmpada Como inversor Vlogão da madrugada Número 8 Passou do 13.8 Tá lá Nosso inversor ligou Mas a nossa outra carga Tá apagada Não tá ligada Né Por quê? Vejamos Temos aqui, ó É por isso que eu tô fazendo esse vídeo Porque o pessoal falou Ah, pra que eu utilizo a relé duplo, né Um módulo relé duplo Tinha esse só Eu só preciso de um Mas aí o pessoal falou do outro Então beleza Vamos dar função pro outro Então agora em 13.8 Que chegamos em 13.9 ali, ó Nós temos ali o relé 1 ligado Que ligou o nosso inversor Agora E se a gente baixa O nosso console de carga de bateria Pra 11.7 11.6 11.5 A ideal aqui O ideal seria apagar tudo Apaga o inversor Porque o inversor não pode ficar drenando Corrente da bateria, né E Nesse momento Ligar essa nova carga Que pode ser qualquer coisa Que a gente queira Aqui temos 12VDC E vai consumir quase 2A Mas isso pode ser AC Pode ser DC Enfim Então, ó Baixando a tensão Bom pessoal Tá aí, ó 14V tal 14V tal Então tá aí o inversor Que a lâmpada Supõe-se Pressupõe-se ser o inversor A outra carga Tá de ligada Relé duplo E é o seguinte Então vamos lá Baixar a tensão 13V 12V Ó 11.83 E aí Quando chegar em menos de 11.7 A gente teria que o que? Ligar uma nova carga E apagar o inversor Por quê? Pra não continuar drenando Corrente da bateria Tá? Talvez esteja repetindo aqui Por quê? Porque eu dei um pau no vídeo Pelo lance de Aqui a fonte segunda Ter As garras de acaré Terem falhado na hora de tocar Então Perdão aí Mas ó Vamos baixar Beleza 11.3 Olha aí ó A nova carga Tá vendo aí pessoal Baixamos ali ó 11.3 volts O inversor não pode continuar ligado Senão a nossa bateria estacionária A carga dela vai pro Beleléo Quebramos a bateria Vamos dizer assim Entre parênteses E tá aí Tá? Ali ó É a carga Que tá O que a carga tá consumindo Vamos dizer O secador da nossa esposa Tá ali Ó 12 volts 1.6 8.5 ampere E Aqui Vamos aumentar Rodrigo Mas e aí Começou o sol Tá carregando Nosso painel solar E tal Tá pré-programado Pra 13.8 E aí ó Ainda tem isso ó 13.7 E aí ó Se chegar em 13.8 Vai ter que apagar uma carga Ligar O inversor de volta Pra consumir Da nossa própria energia interna Né E essa aqui da Da energia da rua Apagar Então vamos lá Vamos testar ó Beleza Tá aí Ligou o inversor E agora pra ficar legal Vamos ver como funciona A câmera térmica Olha aí Bem quente Claro A lâmpada né Tá aí Mas a nossa placa Roduíno Vocês veem Tem algo quente ali Que na verdade não é Mas é o nosso regulador De tensão pessoal Vejam 34 graus Tranquilo Tranquilo E a única coisa quente aqui Ó É a nossa lâmpada Que tá agora Dando um flash ó 52 graus É isso Então Fica aí ó A imagem A lâmpada antes De carro ó Ela ficou ali ó Com 54 e tal Esquenta bastante Tem que ter cuidado Não vamos tocar a mão Mas Esse é o lance Já a placa Roduíno ó Tá aí De cima Visão E Não tem nada quente Ali ó 28.6 É O nosso próprio Regulador de tensão Que tá aqui ó Esse cara Então ó Quando a gente olha por aqui É o cara Tá vendo ali as perninhas Do regulador Então é isso pessoal Sem mentira Sem lorota Rodrigo Costa É verdade Então vambora Pessoal gosta Não gosta Mas a gente tá aí De coração E peito aberto Fiquem com Deus Um abraço Tchau Audio Jungle Audio Jungle